Fala galera, vamos ver o que é Raritinho Eu vou começar com a gente não Fala Raritinho, Raritinho 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 O que é isso? Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? E aí 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 Falar mais alto Pra vocês escutarem E aí Tem que me escutar Pra vir a ver E aí Procura gravar vídeo sempre que o pessoal escuta Pra você Aí tem graça E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.